A gente vê com muito bons olhos, em virtude de um acompanhamento em que a gente pode ter sempre nos qualificando e acompanhando como de fato é feito o investimento do recurso público. Os ministérios passam às prefeituras e as prefeituras em contrapartida desenvolvem lá os projetos feitos ainda em fase, quando estão em fase de projeto e no desenvolver aí na utilização do recurso a gente precisa fazer a aplicação certa. É muito burocrático sempre as prestações de contas, então nada melhor do que o gestor público, os prefeitos municipais, vice-prefeitos estarem sempre acompanhando e vigilantes ao bom gasto do dinheiro público. Muito importante esses cursos e a gente sempre que pode procurar acompanhar e aproveitar o máximo possível. Cada vez mais no nosso país a gente está vendo o envolvimento de uma sociedade como um todo e a gente tem percebido o aumento aí do interesse das pessoas civis no acompanhamento do gasto do dinheiro público. Sem dúvida isso tem aumentado. Seria melhor que cada vez mais as pessoas acompanhassem este gasto do dinheiro, mas isso tem aumentado passo a passo. Por se tratar aí de um segundo mandato, com certeza a gente chega aí com mais experiência, com mais confiança, sabendo mais as pedras aonde a gente põe o pé. Com certeza não que será mais fácil, mas a gente vai com mais experiência, mas sempre, sempre buscando um aperfeiçoamento que é muito necessário nas gestões públicas dos nossos municípios, principalmente os municípios pequenos.